Chegou a hora, é hora de mudar, é sim! Isaia Santana é o melhor prefeito da Jacareí Ele é completo, pra você e pra mim Jacareí inteira quer essa mudança, quer ser feliz Meus amigos, eu sou Isaia Santana, sou caritata prefeito de Jacareí Preciso do seu voto e do seu apoio para junto com o governador Geraldo Alckmin Possamos trabalhar em prol da segurança pública O município pode ajudar muito e nós faremos isso Desde a integração das polícias civil, militar, agentes de trânsito e guarda civil Até a implantação do sistema de vigilância eletrônica Podemos, prefeitura e estado juntos, enfrentarmos o desafio da segurança pública Nos dê o seu voto e o seu apoio para que junto com o nosso governador Geraldo Alckmin Possamos trabalhar pela segurança da nossa cidade Isaia Santana é o melhor prefeito da Jacareí